Bem pessoal, finalmente vamos começar aí a série 10 aqui de VGC 2021 aqui no canal, aleluia, saímos da 9 E vamos começar aí usando esse time de Kyogre e companhia, tá? Na série 10 é permitido um lendário restrito e aí não pode dar Dynamax, tá? De resto tá liberado tudo aí, tirando os míticos da Dynamax e um lendário restrito por time, tá? Então aí esse time é um time de Kyogre, um time aí de Kyogre com Mystic, Water, dois ataques de água, de água aí, Scout e Water Spout Pra caso o Water Spout aí perca força, Ice Beam e Protect Temos o Tornados pra dar Tailwind e diminuir o speed do povo com Ice Wind, mais Taunt e Hurricane, de Fouco, Sesh aí Regelec também em Speed Control, tem Electroweb, dois ataques elétricos, Thunderbolt e Voltswitch Fora o Electroweb que é o terceiro E Protect mais o item Magnet Temos o Incineroar Support com Intimidate, Figberry, Snorl e Parinshot, Fake Out e Flare Blitz A Tissarina que tá aqui pra impedir golpes de prioridade, acerte o nosso time Tá o Quillie Majesty, impede aí os golpes de prioridade do adversário Isso ajuda contra o Hilabum que pode dar aí o golpe, o Grass Glide no Kyogre, né? Então a gente impede aí o Grass Glide, fora os Fake Out da vida Então por isso a Tissarina no time de Assault, Best, 4 Ataques, Triple Axle, Payback, High Jump Kick e Power Whip E por último temos o nosso Landros, Life Orb, Shareforce, a forma Incarnate, tá? Ele aí tá de Protect Substitute, Slade Bomb e Earth Power Esse é o time, se bora caçar batalhas Ok, vamos jogar aí contra o Mark Mota Trazendo o time de Cavalo Fantasma com Keylor X Keylor X Shadow aí Ghost, sei lá como é que eu não vou dizer Keylor X Vai muito tempo que eu dou jogo, mas já sei Temos aí também Minjau, Regilek Stakataka, Hila e Indidi pra redirecionamento Tá, Speed Control da Electric Room E Electro Web Ok Será que ele vai tentar o Trick Room, mano? Será? Será, 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 será? Tava pensando em começar a cair o Gritorne E trazer Ken junto Tem que lembrar que pode ter Wide Guard ali em dois dos Pokémons, né? Acho que tem que trazer esse Kineror por conta do Keylor X E mais um E mais um, e mais um Acho que eu vou trazer a Tzarina mesmo, viu? Vou trazer a Tzarina, vou trazer esses quatro, vamos lá Vamos ver, vamos ver Porque como ele tem direcionamento Dependendo do lead, eu posso dar War Spout, velho E se ele trazer o Hilabum, eu tenho a Tzarina pra Poder impedir a prioridade Com seu Regilek e Minjau Contra Thorne e Kaiogre Vai sair aí Minha Chuva E aqui aquela situação Esse Regilek vai fazer o quê? Será que eu venho no Fake Out primeiro Antes do Id Guard Posso dar um Protect? Mais o Tail Wind Vamos ver se dá certo Eu não acho que ele mira no Thorne Não acho que ele mire no Thorne Se ele mira no Thorne Poderia ter entrado com alguém ali naquele slot E atacado direto, de qualquer maneira Ele levava os dois, né? Levaria os dois, no caso Mas ele mirou, ele Foda-se Tá, mas ele acabou mirando no Kaiogre de qualquer maneira Bem, sendo assim Vamos dar Scout e o Tail Wind Porque se tiver o Wide Guard Eu acho que o Focus 7 tá no Kenjau, velho Se tiver o Wide Guard Eu já mato o Regilek Ele vai ter o Wide Guard, é Safadinho Então veio o Tail Wind Saiu o Scout no Regilek Só espero que ele de fato esteja no... Sem o Sash, é Obrigado Então já era esse bicho Menos o Regilek Faltam três Entra o Hilabum Hilabum em campo Mais um Fecal de poder não vir Vou trocar você pelo Incinero... Não Espera lá Vou trocar você pela Tissarina Pra impedir Fake Out E vou dar aqui o Hurricane Do lado do Hilabum Salvando o Kaiogre Impedindo Prioridade Mais um High Guard Prevendo Water Spot de novo Vem o Hurricane Infelizmente não é o bastante pra matar Ele só vem o U-Turn Mas o Hilabum já está muito baixo Faltam três Entra o Kaylar X As One Todo mundo impedido de comer Barry Vou dar Payback no Kaylar X E vou dar aqui o Ice Wind Só pra garantir Que eu quebro ou o Sash de algum dos dois Vou acertar o Minha Chow Mas... Ai, se o Minha Chow mirar na Tissarina Vai ser triste O Minha Chow já está quebrado pelo menos Sem Payback Minha Close Combat Estamos vivos Enquanto a baixas defesas Por um pouquinho do Minha Chow Posso dar de novo o Payback desse lado Posso dar mais um Ice Wind Será que agora não acho que seja relevante Será que tem chance desse bicho Tá, vou dar o Ice Wind, mano, é melhor É melhor, é melhor Ficou certo os dois, diminui o Speed do Kalarax Aí eu consigo passar com certeza o Kalarax com a Tissarina Porque vai ser o Wind mais o Ice Wind Então ele vai proteger, ou tentar pelo menos o Double Não consegue, sai outro Ice Wind A gente consegue aí diminuir o Speed do Kalarax Mais uma vez o Min Shao Vem o Payback Bastante pra matar o Kalarax Porque é um Gol vezes 4 E aí sobra Min Shao e Heela Contra os meus últimos A chuva para Pura um pouco Min Shao E o Wind acaba Vantagem agora da Speed pra ele Acho que posso entrar com o Kyogre Não, vou entrar com o Cineror Vou entrar com o Cineror Já dou Intimidate nos dois O Pogão já tá baixíssimo Passar Intimidate aí nos dois Pokes Apesar que o Inner Pokes vai impedir Então Vamos só Matar o Hillabum Botando o Fake Out aqui também No Hillabum E aí sobra o Min Shao contra os últimos E o Min Shao tá com a Speed totalmente baixada E não tem mais jeito É GG Mano, é GG Mesmo que ele acabe levando o Cineror O que não acontece Eu tenho três Pokes pra acertar o Min Shao Ele tá com a defesa super abaixada Eu teria que errar literalmente tudo E não tem como eu errar com o Kyogre Então Já é GG Já é GG Que não é possível Eu vou dar o High Jump Kick Só porque eu quero ver Quanto tá a minha sorte E vou dar o Flare Bits aqui Eu quero ver Quanto é que a minha sorte tá hoje Ó, tá boa Então a Tusserina vai levar aí no High Jump Kick e é GG Esse jogo Muito bom, muito bom Olha a Tusserina Brilhando, brilhando, brilhando Levando lendário Tô bom, tô bom, tô bom Ok, vamos jogar aí contra o Yves Trazendo o time de Zernias e companhia Então vou carona pra direcionamento Lando que... Eu acho que vi esse time Acho que é Scarf, mano Zernias Geomancy Incineror e Hillabum Fakeouts Mais Terreno Mais Timidate Mais Grass Glide e Escambal E por último temos o Regelec Por último o Regelec Ok Vou começar o The Thorn Lando Trazer a Tusserina E mais um Talvez o Kyogre Vamos trazer esses quatro, vai Deixar esse Neroyd fora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Volcarona redirecionando o golpe Só o Kyogre pode se aproveitar bem disso, né Dando o Water Spout Somente, somente, somente Vamos ver quem ele começa Hillabum é Gila Começou os dois que ele fez o Kyogre Ok Contra Landorus e meu bicho Justíssimo Vem Grass e Surge Eu vou trocar aqui Hard, Hard, Hard O Thorn Pela Tussanina Para impedir Fakeout Grass Glide E vou dar aqui O Earth Power Do lado do Regelec Fiquei capaz de sair um Fakeout Mais um Thunderbolt Do lado do Thorn Para impedir um Tailwind E se sair só o Thunderbolt Na Tussanina Eu consigo já me livrar do Regelec E só o Electroweb Isso tanto faz para a Tussanina Ela já era lenta de qualquer maneira E o Landry da Imune E eu consigo o Earth Power E já era o Regelec Perfeito Menos um Poke Para me preocupar Vou ter que recupero Vida na Tussanina O único golpe Que o Hillabum Agora tem para acertar O Land Seria o Woodhammer Sem entrar os Arnias Daquele lado Mirar nos Arnias Com os dois Entre os Arnias Considerando o que eu tenho Atrás Que é Cadê Thorn e Kyogre Eu acho que dá conta Do Hillabum Vamos tentar Se livrar dos Arnias O que eu acho Mais importante Vez lá de Bomb Vem o Geomance Como eu falei Tem que ser o Woodhammer Para acertar o Lando Agora É só o U-Turn Ok O U-Turn é de Sarina Tá tranquilo Tá tranquilo Eu só tenho que acertar o golpe Mano Que é o Milibro dos Arnias Que é o Milibro dos Arnias Tô Lando Tem Intimidate Acertei Nice Tô com isso Já era os Arnias E sobra Lando E Rila Contra os meus últimos E a questão é simples E direta O que esse cara Quer fazer O que esse cara Vai querer fazer Ele tem como fechar o Lando Só se for Scarf E Deroklide Acho que é a única maneira Senão o meu Lando Vai atacar primeiro E que eu sou da batalha Nice 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 Ainda tinha Thorn E tinha Kyogre Quanto tanto que eu me livrasse Do Hila Boom Que o Lando Levava o Lando Tranquilo Então tava bem De boas mesmo Vamos castar mais um Tchau 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 Tchau